Olá, meu nome é Patrícia Blumel e participo da comunidade norte-fluminense na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Gostaria de compartilhar com vocês que o nosso sonho de ter um espaço adequado e fixo está se tornando realidade. Sim, um lugar onde todos podem sentir-se bem-vindos e confortáveis. Graças à ajuda significativa da campanha Vai e Vem, nosso projeto de construção do templo e anexos avançou. Nossos cultos e celebrações já acontecem regularmente em um espaço acolhedor. Olá, sou Eduardo Guerin, presbítero aqui da comunidade norte-fluminense com sede em Rio das Oste do Estado do Rio de Janeiro. Eu, pessoalmente, estou muito empolgado com esse movimento de edificação e construção da Igreja de Confissão Luterana aqui na nossa região. É agradável saber que temos um espaço onde os domingos podemos encontrar famílias, amigos e amigas e ali fortalecemos nossa fé e louvarmos a Deus. Somos gratos a você que participou desta campanha e encorajamos todos a continuarem a doação para esse importante projeto que é a campanha Vai e Vem. Vai e Vem Vai e Vem